Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, com o capítulo final dos contos da Crisma. Bom, apesar da gente ser a menor turma, graças à liderança da Lê, nós só não arrecadamos mais mantimentos que todas as outras, como também nós vencemos todas as modalidades da gincana da Crisma. E eu, a Lê, o Bizonho e o Negão, éramos queridos por todos os crismandos, era quase um fã-clube que tinha. Mas, devido aos meus questionamentos das heresias, os heréges nos detestavam, o que para mim prova a nossa unidade, porque odiar a um é odiar a todos. E os heréges, espumando de raiva contra a igreja, resolveram nos interrogar, para nos pegarem falsos. A Lê, como nossa rainha, ela se ofereceu para ser a primeira a ser interrogada. Bancana Loura Burra, quando o cara perguntou algo sobre mim, ela disse que preferia falar sobre a sandália que ela comprou na feirinha, que era igual a da artista na TV, e lançou questões filosóficas, do tipo, Por que tudo junto é separado, e separado é junto? O cara perguntou se eu tinha algum defeito, e ela falou, sim, o Cláudio se veste muito mal, o que é verdade. O segundo interrogado fui eu. O cara perguntou se eu tinha algum material pornográfico meu dentro da minha casa. Eu falei que não, porque não era mentira. O material era da Lê. O terceiro foi o Negão. E o cara perguntou para ele se ele era ateu. E o Negão jurou por Deus que ele não era ateu. Cara de pau ele, né? E quando o cara perguntou um defeito meu, o Negão falou que o meu maior defeito era ser amigo do bizonho. E que se ele tivesse mentido, que um raio caísse na cabeça do bizonho. O bizonho, quando foi para ser interrogado, ele falou que o meu maior defeito era ser amigo do Negão. E que se ele estivesse mentindo, que um raio caísse na cabeça do Negão. E o cara perguntou se o bizonho tinha algo do fundo da alma que ele quisesse botar para fora. E o Negão falou, e o bizonho falou que tinha. E deu um baita do arroto na cara do maluco que derrubou ele da cadeira. Só o bizonho mesmo. Graças ao nosso carisma, nós fomos chamados pela igreja para fazer o show pela paróquia. E lá fomos nós quatro, os saltimbancos, fazer o show. No meio do show, a lei ouviu dois coordenadores dizendo que após o show, nós quatro seremos dispensados da crisma, que eles apenas estavam nos usando. A lei nos contou tudo e a gente foi atrás dos caras para saber qual era a história. Primeiro os caras negaram, mas a lei deu uma prensa neles e eles contaram tudo. Aí o Negão com raiva se manifestou e falou assim. Isso é uma traição. Nós nadamos, nadamos e não conseguimos nada. O bizonho também possesso, com raiva, falou. Por mim, depois dessa traição e desse mau exemplo, a gente largava tudo e ia embora. Aí eu me manifestei, gente. Eu falei assim, olha, vocês podem ir embora. Eu vou ficar, porque meu trato não foi com eles, foi com a igreja. Meu exemplo não vem de coordenador, de ministro disso ou daquilo, de padre, de bispo e nem do papa. Meu exemplo vem de Cristo. E Cristo não traiu a sua igreja. E nós católicos também não podemos traí-la. E nós olhamos para a lei, né? E a lei estendeu a mão assim e falou, por Cristo. Eu botei a mão por cima dela assim e falei, com Cristo. E veio o negão, o bizonho botou a mão dele por cima da nossa e falou, em Cristo. E nós ficamos olhando para o negão. O negão deu um sorriso e falou assim. Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou, renascerá em nossos corações. Nos seus ombros cansados, doloridos, sorrisos, vai mentindo a sua luz. E sentires uma cruz, nos seus ombros cansados, doloridos. Sorrisos, 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 vai mentindo a sua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor. Que és feliz Que és feliz Que és feliz